Desafiei minha amiga uma batalha de destruição no Minecraft Mas o que ela não sabe é que eu instalei um mod cheio de bombas destruidoras E até mesmo a bomba atômica Beleza, Eduarda, pode apertar aí pra ver o que a gente vai destruir Opa! O que que é, o que que é, Eduarda? Mas é o Pikachu! Eduarda, então vai ser muito fácil Eu só não sabia que o Pikachu ia ser desse tamanho, velho O tamanho da cabeça do Pikachu Beleza, Eduarda, então a gente tem 10 minutos Pra destruir esses dois Pikachus Marcelo, você tá meio bugado aqui Ah, a mexinha tá bugada? É, é, tá um negócio meio esquisito É estilo, Eduarda, é estilo, é estilo Ah, entendi Ah, inclusive o tempo começou agora, tá? Ah, já começou Ah, tchau, tchau Tá bom Beleza, galera, eu já vou começar destruindo tudo com TNT Tudo, 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 tudo mesmo Beleza, galera, olha o tamanho do Pikachu que eu vou ter que destruir Você tá achando mesmo que eu vou usar TNT pra destruir esse negócio? Claro que não, galera Eu tenho na minha mão um míssil e eu não tenho medo de usar, galera Na verdade, eu não sei como usar, né? Eu tenho que aprender aqui, ó Galera, olha quanta TNT eu já consegui colocar aqui E eu vou acender várias já Caraca, já foi um montão! Pra ele funcionar, eu preciso explicar pra ele pra onde que ele tem que ir, né? Então ele tem que vir pra cá Pra cabeça do Pikachu E marcar um ponto bem aqui na cabeça do Pikachu, galera Perfeito Ai, gente, acho que tá demorando muito Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui Agora eu vou botar isso aqui dentro do míssil e ele vai entender que ele tem que ir pra lá, né? E claro, né, gente? Eu preciso botar a gasolina, né? A bateria do meu foguete Que vai ser... Pra ativar, eu preciso só botar essa arma aqui nele E ele vai ativar, galera É um laser que se eu tacar na central dele... Ele liga! Meu Deus! Nossa Senhora! Gente, entrou no olho do Pikachu, tadinho Agora, um é bom, né? E se eu botar vários pra fazer isso? Será que vai dar certo? Ah, peraí Peraí que eu vou usar Olha isso, gente Que legal! Eu vou destruir tudo! Ah, é muito boa a bagulha Deixa eu achar outro Pronto, galera Eu não tenho um como sim oito! Na verdade, eu tenho que abastecer, né? E uma coisa legal é que eu tenho vários tipos Ah, é o mesmo? Não, não é diferente É mais vermelho Esse Strocked Missile aqui... Meu Deus! Eu vou botar esse aqui, tá? Ai! O que o Guada tá fazendo lá, hein, gente? Eu acho que isso aqui vai fazer um estrago Mas um estrago... Vamos testar Meu Deus do céu! Ó, galera Entendi dentro da cabeça dele Vou botar bem aqui, ó Perfeito Vamos sair aqui agora Que tá tudo escuro Deus me livre Vou jogar isso aqui Aqui nessa parte Porque essa parte é de lã Então ele pega fogo Então lã Pega fogo bem mais rápido Nossa senhora! Pronto, galera Todos os mísseis já estão certamente configurados E agora é só a gente atirar Um, dois, três... Eu tô com medo do que tá acontecendo Lá na sua quadra Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Meu Deus! Foi! Foi! Lá foi ele! Eita, ferro! Liga tudo, liga tudo, liga tudo, liga tudo, liga tudo Eu quero muito mísseis, galera Nossa senhora! Liga, 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 liga Eita, estourou aqui na minha cara, véi! Ó, tá dando certo, galera Meu Pikachu cada vez mais tá destruído Com certeza eu vou ganhar isso aqui, galera Com certeza eu sou melhor que a Eduarda, né? Então vamos abastecer mais, né? Porque nunca é demais Só que agora eu quero pegar os mais poderosos, né? Galera, eu botei esse aqui Eu acho que ele não é normal não, tá? É um pouco perigoso Mas eu tô acionando... Acionei Tomara que o mundo não disse... É, ele perdoou o Pikachu Só um, só um, galera Só um, ó Eita Adorei esse negócio Galera, botei um aqui Que é basicamente astronauta, tá? Mas fica tranquilo, galera Daqui ele não sai Ele tá super seguro aqui É... O astronaut... É... Eu acho que ele morreu Galera, o nome desse aqui é micronuclear Eu acho que não vai dar muito problema, né? Vamos ver Ok, tranquilo Nada demais Por que que a galinha ficou gigante, gente? É normal, hein? Pelo menos destruiu, né? Vamos ligar os outros Vamos ligar os outros Tá dando certo Ai... Nossa senhora Eita ferro Tá tudo caindo Ô, galinha, por que que você tá grande? Ô, Marcelo Que galinha gigante é essa daí? Tô, 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 tô Tô atacando coisa nela aí, ó Mulher, se eu te falar que eu também não sei Você não acredita, né? Eu tô tentando destruir aqui Do meu Pikachu Deu pouco errado? Deu tudo errado Mas eu tô tentando... É, o meu tá mais destruído que o seu, né? Ainda não acabou? Ainda faltam cinco minutos Eu, hein? Ah, então tá bom Cinco minutos eu destruo O meu e o seu junto Vamos ver, vamos ver Galera, eu acabei de pegar a setagem lá da Duda Que é essa aqui, ó Agora, o que eu botar aqui Vai lá pro terreno da Duda Sim, sim E eu tô botando um míssel de concreto Eu acho que ele não vai destruir E sim construir alguma coisa Nossa, tá indo pra lá Ó, ó, ó Que isso? Eu acho que pegou lá, né? Tomara que eu construí alguma coisa E não destruí Obrigada, Marcelo Obrigada Você destruiu pra mim Ah, não Ah, não O tempo acabou Finalmente acabou, né, Marcelo? Vamos ver quem ganhou Eduarda, com certeza Foi o pai aqui, tá? Ó, olha o meu Pikachu Inclusive, eu tenho Eu tenho uma galinha gigante Por quê? Eu não sei Eu só tenho, tá? Tá bom É, o teu Pikachu tá quase inteiro, Marcelo Que quase inteiro, tá? Meu Pikachu não tem metade do rabo A cabeça inexistente Porque foi explodida Tá bom É Pedar do olho E tem um pouquinho da bunda Porque tem que peidar também, né, gente? Entendi É, vem aqui ver o meu Eduarda, o teu Pikachu Vai tá inteiro ainda Não vai ter nada ainda No teu Pikachu É Você acha que tu vai conseguir ganhar Cadê o teu Pikachu, Eduarda? Eu destruí ele, ué Meu Era esse o objetivo? Ninguém me mandou construir nada Agora destruir eu sei fazer Eduarda, você descobriu o mod que eu coloquei? Eu? É Você colocou o mod, Marcelo? Porque, tipo assim Aqui tinha um Pikachu, né? E por que o chão faz assim? Tu usou bomba? Eu sei bastante bombas Vários bombas Ah, não, cara Eduarda, eu descobri o mod que eu coloquei só pra eu usar, velho É claro que eu descobri E ainda Fui melhor do que você Foi melhor não, tá? Eu deixei você ganhar Não, Marcelo Se você deixou eu ganhar Vamos para o segundo round Vamos, Eduarda E agora Eu vou ganhar de novo, tá? De novo não Eu vou ganhar oficial Tá, vamos logo Eduarda, agora o que a gente vai ter que destruir É simplesmente uma Ferrari Meu Deus do céu Isso é muito grande, Marcelo Tá gigante isso aqui Você não era profissional de TNT? Eu sou, meu filho Tanto que eu já separei os meus negocinhos Então tá bom, Eduarda Valendo Beleza, galera Olha o tamanho do carro que a gente vai ter que destruir aqui agora É um pouco maior do que o Pikachu, né? Então eu vou precisar de um pouco de mais aperitivo Galera, eu já preparei aqui uma nova bomba Nossa senhora Olha o buraco que ficou Eu não consigo nem enxergar dentro Ah, que isso? Tá explodindo tudo Ó, vamos botar uma setagem aqui Outra aqui E assim eu vou tentar explodir todo esse carro, galera Beleza, peguei todas as coordenadas aqui Galera, eu acho que eu vou usar esse foguete aqui Que ele é um pouquinho grande, tá vendo? Eu acho que ele vai dar conta Olha o tamanho da explosão, galera Galera, isso foi muito grande Deixa eu testar essa aqui Que essa daqui é uma bomba nuclear Ela é bem maior Vamos testar ela E dependendo de qual for a maior Ela não funcionou Galera, eu peguei uma bomba que não funciona Pronto, galera Olha a quantidade de foguete que tem atrás de mim Com certeza eu vou conseguir ganhar a Eduarda com isso aqui, véi Ó, é do meu tamanho Isso aqui não tem como dar errado É... É... Ah, eu não gostei desse foguete Que negócio é esse que tá caindo por aqui? Meu Deus, caiu um foguete aleatório Gostei Ativa tudo Ativa tudo Ativa tudo Pode sair tudo Fih, tá indo tudo, hein Fih Olha isso Tá tudo indo O que é isso, gente? O que é isso? Agora vai dar certo Não é possível Nossa senhora Nossa senhora Galera, olha isso Meu Deus Travou o PC, gente Normalmente tem alguém usando um míssil muito forte aí Que lá tá, Manu? Gente do céu Cadê o carro? Vai lá, míssil Vai lá, vai lá, vai lá Mostra pra que tu veio, menino Vou embora Tomara que ele exploda bonitinho Eita Rapaz, eu acho Eu acho que deu certo Galera, tem que ter um queijo aqui Não sei o que que é isso Mas deu muito certo E ainda tá caindo um míssil O que aconteceu aqui? Sumiu toda a minha Ferrari Tá tudo bem, gente? Vou botar outro, Fih Se deu certo Vamos fazer de novo Botar a localização, a bateria E, Fih Perna pra que te quero Só vai, filhão Lá vai ele Fez a curva Bateu, centralizou E tem Toma Só sobrou a roda do carro, gente Eu acho que eu ganhei, hein Vamos encher isso aqui de TNT, galera Eu tô dentro do carro Dentro da roda do carro aqui Porque eu vou encher tudo isso, entendeu? Vou fazer um caminho de TNT aqui Lá vai ele, galera Ele vai acertar E... Toma Uhul Negócio tá bom, Fih É o queijo, é o queijo Vai até o queijo, né, retinho? Eduarda, o tempo acabou Acabou Ah, acabou Peraí, não acabou Para de explodir isso aí, garota Menino, olha Aconteceu um negócio aqui, sabe Que tá explodindo tudo É, eu... Eu não preciso falar, né Eu tô vendo Mas assim, foi sem querer Tá, Eduarda, vamos lá Vamos pra descontagem Tá até fedendo aqui de tanta fumaça Tem um pedaço da roda aqui, tá Que eu tô vendo da tua Ferrari Mas aonde, ó Tem um pedaço um pouco aqui do chão da Ferrari É, só um pedaço do chão Porque o resto... O resto não tem, né? Não tem Então você fez um bom trabalho, você acha? Eu fiz um ótimo trabalho Então... Então... Marcelo Peraí, isso quer dizer que eu ganhei, galera? Ai, infelizmente, né Fazer o quê? Que bomba tu usou aí? Eduarda, eu usei bomba nuclear, tá? Ela é bem pequenininha Parece até o Stalin Eu não achei essa bomba Eu tava caçando o tempo todo Não consegui achar Mas, Eduarda, fica tranquila Porque quem vai escolher quem ganhou É o pessoal que tá assistindo o vídeo Comenta aí Se você acha que a minha Ferrari Que não existe mais ganhou Comenta, Marcelo Se você acha que a Ferrari da Duda Que sobrou um pouquinho do chão ganhou Comenta, Duda Esse aí é injusto Eu que tinha que ganhar Sabe por quê? Você colocou o mod aí Se você mesmo sabia Eu descobri o mod Tive que estudar ele na hora, entendeu? Aí eu tive que achar um monte de coisa Pra tentar conseguir explodir tudo ao mesmo tempo E aí eu não consegui, entendeu? Aí você já conhecia melhor o mod do que eu Você ganhou o primeiro round Ah, é Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like